Oi queris, o perfume de hoje é Imari Eclipse da Avon, uma fragrância feminina da linha Imari que foi lançada agora este ano em 2022. A linha Imari surgiu em 1985, mas não veio para o Brasil. É uma linha que existe com muito sucesso em vários países do mundo onde a Avon está presente, mas que custou para chegar no Brasil. Chegou na segunda metade da última década e está fazendo muito sucesso com suas fragrâncias orientais ou chipres. Este é um chipre floral frutal. Floral porque ele está carregado na tuberosa e flor de laranjeira e frutal por causa da pera. Tem um lado especiado também com pimenta rosa. Imari Eclipse foi criado por Carmita Magalhães, perfumista da Firmenich, que criou essa delícia de fragrância. Ai como é gostoso gente! Ela trouxe esse lado chipre, mas com um frescor muito grande de saída. Tem um pouquinho de dulçor de baunilha sim, mas para mim está num equilíbrio maravilhoso. Uma fragrância sensual para você usar à noite. Acho que depois do pôr do sol ela fica ainda mais bonita. Uma fragrância deliciosa para você conhecer. E se você gosta de chipres, você vai se encantar com ela. Tem doçor? Tem, mas não é tão exagerado. Ele está mais amadeirado. Ai que delícia! Imari ou Imari Eclipse é uma nova criação vindo nessa sequência de orientais e chipres. Está bem chiprada essa fragrância. Uma fragrância moderna. É um chipre moderno. Vocês vão ver porque traz a fruta. A sua saída tem esse lado especiado da pimenta rosa. Mas obviamente tem que ter um cítrico para ser chipre. E tem bergamota aqui de saída. Mas tem também pera. A pera Williams. E a pera dá um brilho a mais na fragrância. E um frescor muito grande também. Suas flores. A gente falou da flor de laranjeira presente aqui. Mas a tuberosa é a mais evidente. Assim como a peônia branca. Como um bom chipre, ela tem patchouli. Não pode faltar patchouli num chipre. E a nota aqui de madeira do patchouli está bem intensa. Ela está bem expressada, sem estar doce demais. Tem baunilha. A baunilha dá um certo dulçor, mas o suficiente para ele não ficar aquela madeira com cheiro úmido demais. Tem sândalo também, que é uma madeira aveludada. Então, esse trio de notas, duas madeiras, como o patchouli e o sândalo, amenizados pela baunilha, ficam na medida certa para este chipre moderno. E Mari faz parte daquelas fragrâncias poderosas, intensas, com um custo-benefício maravilhoso. Uma criação belíssima, deliciosa de se usar. Eu não diria para usar de dia, porque eu achei ela muito intensa, assim como vários do Zimari. Mas eu sei que quando as pessoas amam fragrâncias, vão usar de dia, de noite. Só não borrifem demais, tá? Porque esta é uma fragrância, como eu disse, de ótimo custo-benefício. Porque, além de bonita, moderna, um chipre, que é uma nota super clássica e elegante, dá para você usar muito bem à noite. E, claro, você vai se sentir perfumada e outras pessoas também. Então, borrife com moderação. Gostaram? Venham conversar comigo o que acham da linha Imari e se já conhecem o Imari Eclipse. Vou amar bater esse papo com vocês. Fazia um tempinho que não tinha fragrância da Avon, né? Ah, e acho que esse segundo semestre vai ter coisas lindas ainda. Vem por aí um novo Faraway. Não vejo a hora de conhecer. Mas esse será mais para o final do ano. Um beijo, queres, e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.